E aí, pessoal, estamos saindo agora do Salgue, né, parceiro? E aí? Uma manchinha aí, e a galera da classe. Massalinha, não me engano. E aí, pessoal, está chegando aqui na academia. A impressão que era grana, mas aqui não é grana não. Eu ia fumar. O que você achou da academia aí? Rapaz, estabelecimento aqui é legal. Legal. E aí, pessoal, está chegando. E aí, pessoal, está chegando.